Ah não, esse cara vai dar um detalhe na minha frente Alguém quer ir de light pra ver a água aí? Dar um scout? Eu não tenho ACM, mas eu só Eu não tenho ACM Fica junto com o Ito Eu não tenho, mas eu posso ir lá se vocês quiserem Eu só falo dar uma scouteada Ó, tiro já vindo aqui É Direção C3 A gente vai avançar por lá né O que é isso? Tá ouvindo uma coisa lá Água mesmo Vem não Tá que eles estão defendendo no C2 Não, tá vindo lá Já vai do C2 Tá vendo vários ali Pestão B3 Deve ser dois pings aqui B3 Tem B3 É Tem parlinho de fogo aqui então Timberwolf Aproxime-se por favor Tem um aproximando aqui De C3 também Target acquired Ah Já vai ser nem no T1 Highlander 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 New target acquired Notícia do túnel O Z1 tá dando as ordens Tem que fazer 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 Amor No T1 No T1 No T1 No T1 Aguarde Vem com o Aguedes Cuidado Uma oportunidade tão boa pra astralia que eu não pude desperdiçar Quem que atira as minhas costas de inimigo ou eu? Quem que? New target acquired. Quem fala, Dana? New target acquired. Vou puxar a sua galera também, viu fi? O Kregs está querendo avançar, deixa eu pegar a esquerda aqui do Kregs. O Kregs está querendo avançar. Tem dois pingos aí. Mais. Vou manter os caras aqui, está tudo em C3, atirando os 3 Light aqui. Vou abrir para avançar, vou abrir aqui. Estou abrindo. Cuidado nessa ai para as costas ai galera. Tem em cima também. Fui por favor, vamos matar ai logo. O Kregs está querendo avançar. Ai. Estou saindo do Kregs agora pelo lado. Vou dar o Wolf aqui. Beleza. Bom. Josh. Estão seguindo o Foxtrot. Foxtrot. Charlie. Charlie. Todo mundo seguindo o Charlie. Caiu. Ui, quanta gente. Wolf. Wolf e Arias, vai na Pikpa. Não, deixa para lá. Agora mais pertinho. O Echo. Nossa Senhora. Coitido aqui caindo na primeira. Caiu o Echo. o Bravo. Bravo, Bravo. Bravo. Karate elevated. aa Próximo alvo, água. Tadinho, velho. Tadinho, tadinho. Ó, direita, direita. O quilo. Alfa, alfa, alfa. Timberwolf mais pesado. Tem uma arma. Timberwolf, atuas ali em mim. Alfa? Alfa. Ombro direito tá aberto. Alfa será? Alfa será? Alfa e quilo são timbriões. Caiu o alfa. Fugir. Não, aqui ó, o quilo. Ai, tá. O chilo, dá pra cair. New target acquired. New target acquired. Gol. Deluxe. Alfa. Alfa. Muito bom. Muito bom, galera. Isso aí. Muito fácil. Pô, foi legal os três te atraindo os caras lá, mantendo os caras em C3, foi legal. Funcionou. Divideou a tensão deles. Alguém filmou? Bacana. Bacana, eu filmei. Bacana, bacana. Chorebuena. Eu vou botar esse aqui no YouTube pra vocês assistirem depois. Massa. Massa. Música 描写 spe seriouslyupun com Paris. Música Música